Receita rápida, prática e gostosa Uma clara de ovo Guardem a gema para a gente utilizar no final Duas colheres de sopa de leite Seis colheres de sopa de iogurte natural sem sabor Eu estou usando o kefi que eu tenho Então se você tiver kefi, você pode usar E vamos misturar muito bem Enquanto isso, já se inscreva Acesse o sininho Para quando sempre eu postar alguma novidade Você ser notificado e vir conferir Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas Mas também mostro um pouquinho da nossa vida aqui Então se você tem curiosidade Vem para cá e participe Uma colher e meia de sopa de açúcar Vou acrescentar aos poucos Uma xícara e meia de farinha de trigo Sem fermento E aqui eu já vou Trocar o meu fuê Pelas mãos Porque vai ser mão na massa É uma massa muito fácil Muito econômica Misturando tudo Para incorporar E já vou colocar Uma colher de chá De fermento em pó Para bolo E agora é só misturar Vou colocar Vou colocar também Três colheres de sopa De margarina Gisele não gosto de margarina Vou usar a manteiga Você também pode usar Só que você usando margarina Talvez você precise Um pouquinho mais de trigo Talvez mais meia xícara Até a sua massa der ponto Então é só você notar Se ela não chegar no ponto Se você usar margarina É só você ir acrescentando Os pouquinhos trigo Até ela dar ponto E não grudar mais nas mãos Gente, ó É uma massa muito bonita Muito fácil de trabalhar Então aqui agora Nós vamos deixar Ela aqui Vou tampar com paninho E vamos deixar descansando Por uns dez minutinhos Enquanto isso Dá tempo de você correr lá E se inscrever, hein? Depois de dez minutinhos Agora nós vamos começar A modelar Os nossos Põezinhos Gente Eu já vou colocar Aqui na minha assadeira Essa assadeira Todo mundo sempre me pergunta O que que eu uso? É um tapetinho de silicone Então com esse tapetinho Eu não preciso untar a forma E nem preciso colocar Papel manteiga Mas no seu caso Se você não tiver Esse tapetinho Você coloque papel manteiga Tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar Porções da nossa massa Você vai colocar Vai fazer do tamanho Que vocês quiserem Tá? Então eu já vou fazer Aqui na forma Porque vai ser mais fácil É bem mais fácil Porque nós vamos modelar Então eu vou mostrar Aqui pra você Como que eu vou fazer Eu vou Fazer uns dois Porque rende Bastante Bastante mesmo Então é super econômico Vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Eu gosto de fazer Primeiro as bolinhas Pra mim ter uma noção Se esse vai ser Um tamanho ideal Então agora Eu vou dar Uma achatadinha Assim mesmo Gente Achatei Vou colocar Como um disquinho Tá vendo? Vamos amassar Como um disquinho Então assim Dá pra mim ter a noção Que vão ser todos Do mesmo tamanho Agora com um copo Um copinho Uma garrafinha O que você tiver Eu vou Apertar aqui No meio E vou vir Com uma faca também E vou cortar Assim ó Então não tem erro Gente É só vocês Seguirem Pra ver Que dá Certinho Então Partiu Né Eu vou pegar Essa pontinha E vou dar Um encontrozinho Fazendo Tipo uma pétalazinha De uma margaridinha Então Partiu Juntou Olha só Olha só Que bonitinho Que vai ficando Juntou 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 Olha gente Então já dá pra você ver Que é uma margaridinha Né Então por isso Que eu já gosto De fazer Na forma Que Não vai estragar Na hora que a gente For transferir Pra uma forma Tá Então aqui A gente vai tirar Ó É uma margaridinha Né E o mesmo A gente vai fazer Com toda a nossa massa Então Não tem segredo Tá Super fácil E olha como Que elas ficam Lindas Tirou Fez as pétalazinha Dá um apertinho Ó Olha só Que fácil Que é Gente Não tem como Você Errar Olha só Que linda Que elas já ficam Não tem segredo Nenhum Deu pra vocês verem Né Olha só Que linda Que elas ficam Agora aqui Gente Esse miolinho É que a gente Vai colocar A gosto Também Você pode Colocar Nutella Goiabada O que você quiser Tá Você pode Colocar Geleia Elas parecem Uma margaridinha Se você tiver Geleia De damasco De pêssego Qualquer Geleia Amarelinha Ela vai Ficar linda Mas aqui No meu caso Eu vou usar Goiabada Cascão Vou colocar Um pouquinho Em cada Meiozinho Já assim Também vai ficar Muito linda Gente Fala que não é um amor É um encantozinho E é Uma delícia As crianças Vão se apaixonar Com essa florzinha Então Só colocar Aqui E cada Miolinho E agora Pra completar Nós vamos Usar A nossa Geminha Que nós Deixamos Reservada E vamos Pincelar Cada pétala Gente Já tá linda Desse jeito Então Agora vamos Pincelar Todas elas Enquanto isso Você já pode Colocar o seu forno Para aquecer 180 graus Agora é forno Por uns 15 minutinhos Depende do forno De cada um Gente E olha Olha que lindas Que elas Ficam Gente E olha Que lindas Ficaram Os nossos Pãezinhos De margarida Olha só Que lindo Bem douradinho Gente Tá um cheiro Mais um cheiro Na minha cozinha Que vocês Não tem Ideia E são lindas A gente Tem que confessar Que são lindas Douradinhas Olha só Gente Esse pãozinho Vai encantar A todos Aí Tenho certeza Então Espero muito Que vocês Tenham gostado Dessa receitinha De hoje Me deixa saber Aqui nos comentários Eu vou adorar Saber sua opinião Agora ó Olha gente Olha só Que delícia Olha só Que delícia E que lindas Lindas né Até pra dar de presente Ó Ó São realmente Deliciosas E olha só Gente Não fica durinho Tá É fofinho Fofinho Com casquinha Crocante Com casquinha Crocante Por fora Espero muito Que você tenha gostado Me deixa saber Aqui nos comentários Eu vou adorar Saber sua opinião Um beijo a todos E fiquem com Deus E claro né Claro Claro Que vou dar aquela Mordidinha Gente Não é bom não Não é bom não É muito bom Muito bom Hum